Dizem que música está no sangue, que pode ser herança familiar e a gente tem uma prova aqui hoje na Lagoa do Mato de que sim, talento também pode ser no sangue e aí passando de geração em geração como é a história aqui do sanfoneiro Christian Júnior. Christian, o seu avô foi sanfoneiro, seu pai também e hoje você, como é que você vê toda essa história? Para mim é uma satisfação grande, né, e eu estava vivendo esse momento que vem das antigas, né, do meu avô, meu pai, agora passou para mim e espero que um dia possa passar para os meus filhos também e é muito gratificante, muito, muito, muito mesmo. O início foi todo o incentivo do seu pai, do seu avô de você frequentar os locais que eles tocavam, como é que foi essa história de você na música? Sim, sim, geralmente começou do nada, começou do nada, o pai tinha um tecladozinho na época, ele sempre foi impulsionando para mim querer aprender a tocar, mas eu nunca queria. Aí, do nada, comecei, aí mudei para um teclado aí, comecei a gostar de sanfona, aí foi ele, deu os ribulistas dele para comprar uma sanfoninha para mim, a gente conseguiu comprar uma sanfoninha pequenininha para começo, aí a gente foi subindo, subindo, hoje posso dizer que tem um instrumento profissional para poder trabalhar e tudo isso, agradeço a ele demais, que sempre me apoiou, minha família apoia muito, muito, e eu só tenho a agradecer. E agora a gente fala com o pai do Cristian Júnior, o seu Cristino, gente, uma outra coisa bem legal que eu encontrei é que além da música que passa de geração a geração, também tem o nome, né, o seu Zé Cristino, o Cristino, o Cristian Júnior, e a gente até estava falando aqui em off como é que seria o nome do filho do Cristian Júnior. Rolou uma curiosidade, viu? Mas em breve a gente vai ter novidade sobre isso. A gente vai conversar agora com o pai do Cristian Júnior. É, isso aí para mim, eu sinto um orgulho imenso, né, de estar com o meu filho aqui, representando a gente, né, desde o início. No início foi muito, assim, complicado, assim, porque ele não queria seguir a carreira de músico, né, mas como vem de sangue, está no sangue da gente, aí é isso aí, não tem como fugir da raia, né, tem que botar para frente e nós estamos aqui para apoiar, né, para apoiar o que der e vier, a gente está aqui junto para isso, né, e para mim é um orgulho muito imenso, né, quando ele sobe no palco para tocar, isso é louco, parece que o mundo dá aquela vira-volta, né, no tempo. E é isso aí, vamos botar para frente que é isso aí que a gente está aqui para apoiar para o que der e vier, né. E vocês são aqui, né, de Cachoeira BR Itatira e hoje tocando aqui na Lagoa do Matão e Casa. Com certeza, isso aí é o mais importante, às vezes, a gente tem aquele ditado que diz que santo de casa não obra milagre, né, porque é difícil, a maioria das vezes, a população do município não valoriza os artistas da terra que tem, né, onde era para ser o contrário, era para eles dar o maior apoio, né, na gente. Mas a vida que segue e a gente está aqui para apoiar ele aqui, para o que der e vier, e nós estamos juntos e misturados, né. Coisa boa, é isso, música, é isso, né. E, Christian, se sentindo em casa, vai dar bom. Antes de começar, uma roedeira grande nos dedos, nunca, nunca, tocando fora assim, eu nunca fico, mas tocando em casa, sempre bate aquele nervosismo, a gente olha para o lado, tem alguém conhecido admirando a gente, olha para o outro, tem outro aí, já bate aquele nervosismo, mas, graças a Deus, foi tudo em paz. A cobrança, ela é bem maior quando se toca em casa. Com certeza, é que a gente fica naquela cisma, mas, graças a Deus, deu certo.